SANTOS! SANTOS! GOOOOOOOL! Agora quem dá bola é o Santos, o Santos é o novo campeão! Oi, torcedor cientista, tudo bem com vocês? O assunto do vídeo não poderia ser outro Eduardo Sacha no Atlético Mineiro. Foi um assunto que começou no final de semana, foi criando forma com o passar das horas e parece que mais cedo ou mais tarde mesmo ele será anunciado como o novo reforço do Atlético Mineiro. Ele já está em Belo Horizonte, realizando até mesmo exames médicos e deve ser, como eu falei, anunciado a qualquer momento. O Santos também conseguiu um acordo com o jogador e isso sim é muito importante. Amanhã teria uma audiência na Justiça para decidir se ele permaneceria no Santos, se ele ia conseguir a rescisão unilateral e se ele conseguisse essa rescisão unilateral ele poderia sair do Santos de forma gratuita, fechar com qualquer equipe. E o Santos, além desse prejuízo de não receber nada, teria que pagar cerca de 15 milhões que era o valor que o Santos corria o risco de pagar o atleta caso não houvesse acordo na Justiça. Bom, e por que isso é bom tanto para Santos como para o Atlético Mineiro? Para Santos é meio óbvio, o Santos não tem dinheiro, o Santos sem essa questão judicial o Santos vende o atleta para o Atlético Mineiro e recebe um montante. Para o Atlético Mineiro é interessante também pagar, né? Por que o Atlético não quis esperar o desfecho na Justiça? Porque o Eduardo Sacha também recebeu propostas de outros clubes que financeiramente era mais interessante para o atleta. Então assim, com medo de perder o jogador para outro clube, o Atlético Mineiro achou melhor realizar esse acordo com o Santos. Daí todo mundo sai ganhando, né? O Sacha, que não tinha mais clima para ele continuar no Santos e se ele perdesse na Justiça, ele ainda estaria ligado ao Santos. O Santos, porque precisa de dinheiro. E o Atlético, um jogador que é indicado pelo Sampaoli. Vale lembrar que o Sacha foi muito bem no Santos na última temporada com o Sampaoli. Ele praticamente recuperou totalmente o atleta. Ele até se falava que ele poderia sair do Santos, né? O Sampaoli confiou no jogador e ele virou um dos principais nomes do Santos naquela temporada. Bom, e o que acontece? Qual que é a proposta, né? 50% dos direitos econômicos do Sacha por 1,5 milhões de euros, que dá aproximadamente 9,8 milhões. Mas é um valor que o Santos não vai ficar de forma integral, porque precisa, para que o Sacha tirasse essa ação judicial contra o Santos, o Santos e o atleta entraram no acordo. O Santos vai pagar um pouco mais de um milhão de reais, né? Para que as partes, né, fiquem bem e todo mundo consiga ganhar um pouquinho. O Santos vai ganhar um pouco do Atlético Mineiro, o Sacha vai ganhar uma quantia do Santos e o Atlético recebe o atleta. Então, o Santos vai pegar uma parte que vai receber do Atlético Mineiro, né? Um pouco mais de um milhão e vai repassar ao Eduardo Sacha. Outra questão que é importante a gente citar aqui, até foi a Gazeta que divulgou isso, aspas, do empresário do Sacha sobre como foi essa realização, né, dessa negociação, principalmente, né, dele tirar o Santos da justiça, os motivos, né? Dois motivos de acordo com o empresário do Sacha. Ele tinha proposta de fora e o Atlético Mineiro não queria correr esse risco. E o Sacha quer sair numa boa do Santos, com acordo e não em litígio. Eu acho que é até legal essa questão do Sacha, ele não estava feliz do Santos, né, não estava recebendo, estava com alguns atrasados para receber, mas, apesar de tudo, entendo que ele sabe, né, da gratidão que ele tem pelo Santos. Ele foi feliz no Santos, principalmente em 2019, com o São Paoli. Então, nada melhor do que sair, né, com acordo e não, né, por essas questões judiciais que é sempre chato, quando acontece isso com algum jogador. Bom, a imprensa de Minas Gerais também fala de um possível, uma possível vinda do Cazares para o Santos, mas é uma informação que a gente ainda está tentando entender, porque, de um lado, algumas pessoas falam que é uma parte da negociação, né, para que o Sacha vá para o Atlético Mineiro, outras pessoas falam, a UOL, por exemplo, fala que seria uma negociação à parte. O Santos teria demonstrado o interesse do Cazares, que é um jogador que o São Paolo já deixou bem claro, que não pretende contar, nem ele, nem o Otero, né, o Otero também que já está fechando com o Corinthians. Seria também até uma possibilidade do Otero chegar ao Santos, mas vai para o Corinthians. E o empresário, né, do Cazares confirmou que há, sim, negociações em andamento com o Santos. O André Cury disse o seguinte, está conversando, sim, né, o Cazares e o Santos. Ainda não tem nada definido, mas é uma possibilidade. Então, o Cazares pode, sim, reforçar o Santos. A questão que estaria pegando é a questão financeira. O Cazares tem um salário de mais de 400 mil reais por mês. É muito acima do teto salarial do Santos. Então, precisa negociar isso, né. Obviamente, ele não será mais aproveitado pelo Atlético Mineiro. O contrato dele também está chegando ao fim. Mas, também existe a questão, né, que o Santos não pode registrar novos jogadores. E por que isso é importante? Porque isso pode ser crucial para essa negociação do Cazares para o Santos. Ou ele chega agora, ou ele chega após dezembro, né, que daí o Santos consegue mais tempo para conseguir quitar as pendências na FIFA e consegue registrar o Cazares e outros jogadores. O Santos está impedido de registrar jogadores, não é só contratar. Porque, às vezes, a gente fala contratar, a pessoa acha que o Santos não pode ir e pagar pelo Cazares. Não. Registrar no BID novos jogadores. Então, o Santos entende que com o dinheiro que vai entrar pela venda do Sacha, mais um dinheiro que o Santos está contando com uma possível venda do poroso para o futebol português, né, esses dois montantes que estão para entrar no clube, o Santos consegue fazer um acordo com o Hamburgo para o Hamburgo tirar essa questão na FIFA e o Santos poder registrar novos jogadores. Então, é uma coisa que a gente vai ter que aguardar, né, se o Santos vai conseguir esse acordo e se o Cazares vem de fato para o Santos. É um jogador que tem um extra campo complicado, mas, tecnicamente, é um jogador que, se chegar ao Santos, com certeza vai ser titular, principalmente do meio campo do Santos, que está carente. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre falo que o meio campo do Santos está muito carente, precisa de alguém que faça essa ligação, né, dos dois setores defensivo com o setor ofensivo do Santos. O Santos não tem um elenco ruim e acredito que se o Cazares viesse iria somar, sim, a questão do extra campo. É complicada? É, mas, tecnicamente, o Cazares é um bom nome para reforçar o Santos, principalmente uma equipe que está tão carente, né, de meio campistas, a gente sabe que temos, sim, opções na categoria de base, que subiram da categoria de base, mas a gente também não pode colocar essa responsabilidade, né, 100% nesses atletas. Outra coisa que eu gostaria de citar é que sai o Eduardo Sacha, só que, tecnicamente, não estamos sentindo tanto essa falta do Sacha. O Santos, hoje, a gente assiste os Jogos do Santos, sentimos falta daquele Santos com o Soteudo muito bem, Sanches muito bem, né, o time do Santos muito bem, que era um Santos de São Paoli, né, quando estávamos com o São Paoli. O Santos com o Jesualdo não conseguiu isso. O Santos com o Cuca vem ensaiando uma reação, mas ainda está muito longe do que a gente espera. Mas, para a posição do Sacha, o Caio Jorge vem mostrando uma surpresa muito bacana, né, quem acompanha a base, quem também me acompanha nas redes sociais, sabe que eu sempre tinha essa confiança no Caio Jorge, é um jogador que tem muito potencial, né, foi muito bem nessa categoria de base e tem tudo para ir muito bem no Santos. Então, acho que essa questão, não precisa o Santos ir ao mercado quando puder registrar atletas para procurar um substituto para o Sacha, porque temos já no elenco, que é o Caio Jorge, que é um jogador, na minha opinião, também melhor que o Yuri Alberto, que acabou indo para o Inter. Então, nessa posição, estamos muito bem servidos. Vamos ver aí o que acontece. A expectativa é que o Sacha seja anunciado a qualquer momento no Atlético Mineiro. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, e isso já tenha acontecido. E também fica essa nova novela Casares, se ele vem para o Santos, se ele não vem para o Santos, se vai ser envolvido nessa negociação, se vai ser uma negociação à parte. Já quero saber a opinião de vocês, se é uma boa para o Santos o Casares chegar ou não. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer atualização desse caso, a gente volta aqui com mais novidades. Deixa aquele like, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.